Quase nenhum dos dois vai perder essa grande vantagem de vida Chegou o Wei, Faker tenta de ir pra ele Só que ele foi atordoado no meio do pulo Ainda assim o Wei insiste, comprou pela torre Tá defendido o Faker Passinho Passinho nele Muito bem colocada agora a jogada do Faker Ele comprou